E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no AV-8B-Sirrer, AV-8B-Sirrer. Dando procedimento aos nossos armamentos, eu resolvi fazer um teste hoje de novo com AGM-122. AGM-122 é um míssil anti-radiação. Vamos tentar acertar esse SA-8OS aqui. Bora lá. Só tirar da pausa aqui. Como esse programa aqui ainda está em beta, ele ainda vive e atualizamos. Vamos fazer um teste aqui com AGM-122. Só dar uma pausa aqui de novo. Esse aqui, bem nessa janelinha onde eu estou com o mouse aqui, pisca as luzes de alerta. Quando alguém está na sua frente, um SAM, quando ele está travado em você e quando ele dispara. Por isso, fica de olho nessas luzes aqui. Não sei se vai dar tempo de eu falar alguma coisa na hora. Esse aqui é o volume de ECM. Aqui ele está... Esse aqui é a posição de onde os share e os flare vão ser lançados. Aqui ele está automático. Como o AV-8B-Sirrer, ele lança share e flare de cima e de baixo. Essa, quando ele está automático, automaticamente o programa lança para você em cima ou de baixo. Stand-by aqui, ele está emitindo, mas não está recebendo o sinal. E nessa posição... Opa! Esse aqui é o sistema ECM aqui de baixo da fuselagem. E ele está transmitindo e recebendo... Transmitindo... Nossa Senhora! Transmitindo e recebendo o sinal. Vamos descer na posição aqui, porque o objetivo aqui é caçar hoje. Quando a gente quer ficar na estreita, nós deixamos aqui no stand-by. Vamos deixar aqui. Bora lá! Saindo da pausa. Beleza! Vamos ligar o armamento aqui. Master Arma. AG. Só mudar um negócio aqui. Beleza! É... Deixa eu ver ele aqui. Ele está na posição 6 e 7. Bem aqui, ó. Aí, ó. Beleza! Já está travado. Ou melhor, já está sintonizado. Agora é só aguardar o Oza aparecer na nossa frente ali. Saí da pausa. Aqui está tudo ok. Beleza! Qualquer coisa a gente solta um flare e um share, de acordo com a nossa necessidade. Bora lá! Só aguardar ele aparecer aqui. Como nós sabemos que tem um Oza ali, já já ele aparece nos sensores da tela aqui. Do Rode. Só mudar isso aqui, porque eu não vou precisar. Onde está você, Oza? Oza... AGM-122, míssil anti-radiação. Ele só serve para alguns... Alguns lançadores de curto alcance, igual o caso do Oza aqui, né? Olha o cara aí, ó. Nem está aí para nós. Já já ele amostra os dentes. Tudo configuradinho, beleza. Automático. Volume, vou diminuir isso aqui. Se bem que esse som aqui está nas ouvindo aqui, não diminuiu. Quer ver? Aí, ó. Onde está você, meu amigo? Já já ele aparece. Opa, opa, opa. Beleza. Aqui, olha o que eu falei, ó. Sam. Ele está buscando nós. Já já ele vai travar. Olha, ele está um pouquinho aqui para a direita. Vamos apontar o sensor um pouquinho para a direita. Vamos sair da pausa. Aí, ó. Travou, ó. Já pode atirar. Se você não atirar ele, vai atirar em você, viu? Está vendo o sensor, ó? Está travadinho. Aquilo aqui no mouse, espera aí. Está vendo que ele está durinho? Você quer ver? Olha lá, ó. Deixa ele atirar. Lá vamos atirar também. Ó, já está dentro da área de fogo. Vamos atirar. Vamos pegar ele primeiro ou se ele atirar em nós? Olha, ele atirou. Olha lá. Eco! Eco! Opa! Opa! Ih, me pegou! Ha, ha, ha! Ih, ia, ia! Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Rapaz do céu, cadê os mísseis? Eu, hein? Estou fora. Estou fora. Balbiou. Balbiou, morreu. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Falei que sonha... Sonha que negócio, filho? É... Está travado? Atira, filho. Não dá bobeira, não. Não precisa. É para isso que existem os sensores. Apareceu, atirou. Não tem jeito, filho. Meu Deus do céu. Eu sempre faço isso aí. Mas como isso aqui é só para mostrar para vocês? Bobeou, dança mesmo. Ai, ai, ai. Vamos de novo aqui. Vamos de novo. A, G. Mapa. Ah. Ah, já está selecionado aqui, ó. O... O 6, o 7 e o 2. Beleza. Deixa eu acender uma luz aqui. Opa. Beleza. Ok, ok. Vamos ver o cara lá. Olha ele aí. Olha o cara mal da história. Vamos tentar de novo. Estou procurando um sangue que não aparece. Está voando aqui de boa. 20 mil pés. S-A-G-M-122. Só a continuação do que vocês acabaram de ver lá. Vou fazer uma demonstração lá e ficou naquele negócio. O... O meu sensor de... A-G-M-122 já estava travado. Eu devia ter atirado, né? Como esse sistema aqui ainda não está 100%, a gente dá umas bobeiras. Mas faz-se é assim mesmo. Vamos ver o que vai dar aqui de novo. Estamos com potência máxima para frente aqui. Já já os... O... Os Thor... Thor não, é... É o Oza. Mostra os dentes aqui. Lembre-se. Travou no sensor, dispara. Fica esperando nada, não. Como eu tenho três, eu dispara um. Se errar, volta e dispara de novo. A-G-M... Opa, opa, opa. Nada, não. Nada, não. Nada, não. Desceu o sensor de navegação. Vou manter ele aqui. Já que nós sabemos mais ou menos onde ele está. Olha de quanto que estamos passeando por aqui, né? Opa, opa, opa. Apareceu. Olha, está escutando o som? Olha, olha. Está travado. Pode atirar. Não fica esperando nada, não. Se tiver a fumacinha que a gente acertou. Olha, isso aí me dá o alcance dele. Vamos dar uma unhada lá. Vê se é possível. Cuidado, cara. Está chegando um presente de grego para você aí. Olha a antena dele seguindo nós ali, olha. Cadê o míssil? Olha lá. Está chegando. Pegou, 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 pegou. Errou. 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 Como é que a gente sabe que você errou? Olha ele ativa ali, olha. Errou mesmo, filho. Errou feio. Olha ele ativa ali. Está vendo? Se eu tivesse atirado mais de um, vamos tentar de novo. Opa. O que é isso, filho? Ele atirou. Ai, 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 ai. É ali, vi? Sacana, vi. É assim, né? Já que a gente está mostrando armamento, vamos brincar também. Espera aí. Vamos subir um pouquinho aqui para ter margem de manobra. Vou dar uma pausa aqui, olha. Está vendo esse pirulito aqui com oito, olha. É o rumo do nosso alvo. Espera aí. Opa, saiu, saiu. Ah, de cá. Ai, ó. Pode esperar. Sai. Opa. Calma, vi. Calma, bicho. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegou. Estou vendo a fumacinha lá. Estou vendo a fumacinha. Não sei se dá para vocês verem. Espera aí. Vou mostrar com o mouse. Vem aqui. Olha lá. Pegou, filho. No segundo tiro. Espera aí. Só mostrar um negócio aqui para vocês lá. Espera aí. Aí, ó. Não foi 100% não, mas já já ele explode. Olha lá a fumaça. Mané. Ah, 100% destruído. Beleza. É aquele esquema, pessoal. Travou ou atiram? Não fica pensando muito, não. Com certeza, os caras que estão lá embaixo estão doidos para atirar o ser do céu. Quando? Quando? Quando o AGM-88 lá no F18 tiver 100%, que até agora é só habilitar um modo, um modo de usar ele. Quando ele estiver com todos os módulos, eu vou tentar fazer uns vídeos, senão fica meio chato, filho. Toda vez que ele fizer uma atualização, eu vou fazer um vídeo. Quando ele estiver com todos os módulos dele funcionando, eu faço um vídeo dele. AGM-88 lá no F-A-18C. Aí sim, esse cara aqui, você pode pegar ele bem distante, que você nem dá moral para ele. Mas não é ele que nós estamos querendo. Nós queremos pegar os mísseis de longo alcance. É AGM-122, espero que tenha sido engraçado. Valeu, fui!